Olá, bom dia! Começa agora o nosso programa Tudo Posso na sua companhia, sempre tendo você conosco, pra gente dividir muito conhecimento, muita informação e pensa, se você tá pensando realmente em casar, tem dicas e sugestões, novidades, coisas imperdíveis que vão desde o convite até lembrancinha, enfim, você vai se surpreender. E tem também uma matéria interessantíssima sobre um projeto que é do Governo do Estado de São Paulo, que é o Remama, e você vai ver mulheres que através do esporte, praticando o remo, realmente resgataram a vontade de viver e principalmente fazendo muito bem pra sua saúde. Na nossa culinária de d'água na boca, pão italiano recheado. Olha que delícia, gente! Bom demais, né? É uma sugestão aí pra você estar fazendo no lanche do final de semana, enfim, podendo surpreender também com novas receitas. E agora vamos falar um pouquinho mais de saúde, porque o frio tá chegando e pra muita gente pode trazer problemas como dor nas articulações, na musculatura, sintomas de artrose e também de bursite e que acentuam, se acentuam com o frio. Aí vem dor de ouvido, dor de cabeça, sem falar nas gripes, resfriados e também as respectivas dores no corpo. O que fazer? Pra falar sobre isso, a gente trouxe o doutor Juliano Lambi. Bom dia, doutor, prazer em recebê-lo. Bom dia, senhor. E nessa ocasião, realmente, né? O frio traz algum desconforto e parece que as pessoas, talvez até psicologicamente, começam a sentir mais dores? Ou não é psicológico? Na verdade, o frio faz com que aquele nosso músculo, que durante o verão tá mais relaxado, possa ficar com um pouco mais de espasmo, uma certa contratura no frio. Isso pode produzir mais dor, ou seja, gerar um pouco mais de dor. A gente também deixa de fazer muita atividade física, você começa a ficar mais sedentário do que já é. Isso contribui pra que essas dores apareçam, principalmente na parte da coluna, que é o que... É, porque a grande maioria, né? A reclamação é também por conta da coluna. E um problema na coluna, você pode até ter dor de cabeça, não sabe por que tá tendo? E outras consequências? Algumas vezes, não que a coluna produza a dor de cabeça, por exemplo, a cefaleia, mas toda aquela pessoa que tem uma dor crônica, nós costumamos dizer isso, todo mundo que tem uma dor crônica pode ter uma cefaleia como um sintoma associado. As dores cervicais, elas são muito próximas à cabeça, então existem algumas coisas associadas, mas a patologia na cervical não produz a dor. A dor, como o senhor disse, essa contratura pode vir a provocar? Pode vir a provocar dor. Então nós sabemos que o inverno é uma época que você tem que estar conectado com a atividade física, com essa parte dos espasmos que a gente tem, um pouco dessa contratura, quando a gente sai no frio, você sente aquele espasmo maior. Então, se você tiver um cuidado com essa situação, o que a gente sempre pede é que o paciente faça atividade física, na verdade, pra relaxar, pra se manter bem treinadinho, vamos dizer assim. A sua especialidade, o senhor é um ortopedista especializado em coluna? O meu treinamento é nas patologias de coluna. Os tratamentos hoje em dia, eles são menos agressivos, hoje nós temos uma área toda relacionada e direcionada a esses tratamentos menos agressivos para as dores na coluna, para aquele sintoma de hérnia de disco, que é aquela dor que desce na perna. O que mudou? Porque antigamente a gente ouvia mesmo, meus pais, ah, estou com uma dor, problema de hérnia de disco. O que que é isso, né? E assim, pra que as pessoas que estão em casa entendam. E o que que mudou, então? O que que evoluiu no tratamento? Então, hoje a nossa evolução é muito grande no seguinte sentido. Antigamente nós tínhamos que fazer, por exemplo, quando a gente tá falando em procedimentos, nós fazíamos procedimentos cirúrgicos, vamos dizer assim, com uma agressividade maior, ou seja, incisões maiores, né? Hoje nós conseguimos fazer o mesmo tratamento com incisões muito pequenas. existem equipamentos e aparelhos que permitem que a gente faça a mesma cirurgia feita algum tempo atrás por pequenos portais. E a tecnologia avançou tanto que hoje nós temos os tratamentos que nós chamamos de não cirúrgicos ou percutâneos de dor, pra simplificar pro pessoal em casa. Você consegue tratar essas mesmas hérnias, as dores crônicas na coluna, muitas vezes quando a fisioterapia não funciona, que é o primeiro passo, você consegue fazer as famosas infiltrações ou então as radiofrequências, são coisas que estão muito na moda agora. Pra quê? Pra gente tentar aliviar a dor desse paciente e ele ter uma qualidade de vida melhor. Então hoje a gente pode chegar a não ter que chegar a uma cirurgia. Hoje nós conseguimos evitar muita cirurgia, muito procedimento com essas técnicas que são menos agressivas. Essa é a grande vantagem. São coisas que já estão aqui no nosso meio, a gente já faz há um certo tempo, mas hoje a gente tá conseguindo popularizar muito mais do que era antigamente. Então isso facilita muito a nossa vida. Agora, nessa sua área também mudou um outro quadro que parece que vem aparecendo em função de todo mundo. É o celular, é o computador. Começaram a surgir novos problemas de coluna por conta disso? Na verdade começaram a surgir novas dores, por exemplo. Antigamente você não tinha aquele tempo que você gasta hoje no computador, no laptop, a maneira como você trabalha, a postura como você trabalha. Então você acaba tendo mais dores cervicais, mais dores no braço, que são as tendinites. Então alguns sintomas diferentes que antigamente a gente não tinha ou tinha muito menos. Então essa tecnologia, essa modernização trouxe algumas situações diferentes de tratamento. Mas que o tratamento vai ser o mesmo, ou seja, nós temos que ter tendo a física, fisioterapia, sempre a fisioterapia, um ótimo fisioterapeuta para que você possa se reabilitar. E depois a gente vai começar a pensar em alguma coisa um pouco mais invasiva. É, e que normalmente essa pessoa que às vezes passa muito tempo frente ao computador ou no celular, ela, quando você vai ver se chega a um quadro mesmo de ter dores, é porque não está fazendo um exercício físico, além da postura errada, como o senhor já comentou. Na verdade a maior parte das dores que nós temos hoje são pelas posturas viciosas. Por exemplo, o tempo inteiro no computador você fica com a cabeça muito baixa, a tua musculatura está trabalhando de uma maneira não fisiológica, ou seja, você tem que trabalhar o nível dos olhos, a gente costuma dizer, para facilitar para o pessoal. Então a tua tela tem que estar em uma altura boa, a tua cadeira, tem que ter um apoio bom. Isso faz diferença. Normalmente a tela está mais abaixo por conta da altura das mesas. O ideal seria que essa tela estivesse mais alta. Mais alta. Por exemplo, o laptop é pequenininho, você não consegue levantar facilmente. Então você tem que ter todo esse aparato para levantar a tua tela e você ficar em uma altura confortável, sem ter que ficar com o pescoço muito para baixo. Eu já vi problemas de pessoas, assim, que por muito tempo têm problemas exatamente nessa primeira, na primeira vétrica. Na cervical, principalmente nos níveis mais intermediários da cervical. Então você precisa ter uma atividade física para reforçar esse músculo, para que ele suporte o teu dia a dia. Se você não tiver um músculo forte, você vai acabar tendo uma dor em algum momento da tua vida, vai ter problema. E a gente já vê crianças com algum problema nesse sentido? Hoje a gente consegue ver algumas situações naquelas crianças que têm comportamentos viciosos. Ou seja, hoje a gente sabe que eu tenho filho também, se a gente não cuidar, eles passam o dia inteiro na frente do computador ou fazendo alguma atividade viciosa. Ou seja, o tempo inteiro deitado no sofá ou jogando naquele videogame. Então você acaba tendo dores relacionadas a essa postura ruim de permanecer em casa ou na frente de uma tela há muito tempo. Não que produza doenças, mas isso pode produzir dores musculares. Então sai de casa, faz atividade física, bota a criançada com um tempo regular de atividade na frente do computador e um tempo que seja dado a eles para a atividade física. É isso que eles têm que ter. Então, na verdade, o primeiro caminho para essas dores é, primeiro, procurar um profissional que possa te orientar da melhor forma. Fazer um diagnóstico. Nada dessa coisa, ah, estou com uma dorzinha aqui, olha, toma aquele remedinho. Não, não, automedicação. Não é bom. Procura realmente um médico especializado no que você precisa. Que vai fazer o diagnóstico do que está te acontecendo. Se é patologia, se é algum vício postural, se é alguma alteração de postura que você tem, você pode corrigir facilmente. O fisioterapeuta te ajuda muito nisso também. Sem dúvida nenhuma. Mas sempre conduzido por um profissional da área para que você não piore a situação. Porque aí lá na frente as consequências são ainda maiores com o passar do tempo. Obrigada, doutor, por a gente recebê-lo. A gente faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho, dicas maravilhosas para você que está pensando em casar.